Eu acho que a gente tem assistido nos últimos 10 anos, através dos fóruns de infraestrutura que foram realizados, um grande avanço em todas as questões regulatórias e regras de investimento e estímulo para que o setor invista mais, produza resultados, se organize melhor eficiência, isso traz um dinamismo muito grande para a economia e para a indústria brasileira, porque a logística e a energia são fatores fundamentais para a competitividade e sem competitividade a indústria não sobrevive. Então é muito importante que a indústria, a agronegócio façam parte dessa cadeia da logística e da energia no Brasil, porque a gente tem aqui que trazer resultados, geração de renda e emprego para o país. Esse é o objetivo que o Fórum de Logística, Infraestrutura e Energia tem feito ao longo desses anos.